Música Aí você mentiu pra caralho Já toma então, vem Ah não, melhor que vem a minha mãe Tá ligado né, coisa 1, coisa 2 Olha o nosso barulhinho quando a gente anda Viramos rena Ô, tu quer ver o rolamento bugado de chuto? Quero Ai caralho, rolei fofo nada 11,50 Rolei nada Aí, rolo nunca fofo 11,58 Ei, cê tá ligação, agora que eu peguei o celular na mão Meu Deus Doutora, você está com seus banhos em dia Agora vou ter que tomar mais um Porque a gente tem um caminhão ótimo ali Com dispenser de água muito eficaz É E a gente tá tipo dando banho no pessoal Aí da cidade Olha, gostaria muito De banho? De tomar um banho com mim Como é que é, Vicky? O caminhão ali O quê? Ai Você se situa, hein O quê, cara? Tô com um banho com ela Porque eu vou soltar a água do caminhão Eu tô em cima dela, pô Não é que eu vou estar tomando banho junto com ela Você se liga Pelo amor de Deus Você acha que eu ia virar pra ela e falar de tomar banho com ela? Você se liga Não Você se liga Você acha que eu invadi a moça trabalhando? Você acha que eu ia falar uma abobrinha dessa? Eu acho Sério mesmo, mano Claro que não, viado Eu só quis dizer que eu ia estar no caminhão Eu só tô na água do dispenser E ela ia tomar banho, pô Eu ia estar perto Só isso que eu quis falar, pô Só isso que eu vou levantar Eu só ia estar perto, pô Eu só ia estar perto, cara Pelo amor de Deus, mano Você se liga, tá? Fica chamando os outros pra tomar banho com você Só pra você ver Cara, foi por causa do caminhão, mano Da água, velho Não, mas é o caminhão que vai dar banho nela Não é você Mas eu vou estar no P1 Soltando a água pra ela tomar o banho Não, pera aí Se você quer me trair Pelo menos você trai pelas costas, entendeu? Não na minha frente, entendeu? Seja discreta, pelo menos Deixa eu ser cornavança, pelo menos, entendeu? Eu acho que, tipo assim Ser na sua frente faz o nosso relacionamento Ficar mais fortalecido Eu acho que eles não viram aqui, coisa da coisa, não Será que eles não viram, eu acho Acho que eles não viram o caminhão É... Assim, eu não sei se vocês viram o caminhão Mas será que você... Aqui, você não seja grossa com a moça, não, tá? Porque ela não tem como ter o mau humor, não Posso eu ir lá? Ou a senhora prefere que o outro... Não, pode ir, doutora Ela não sabe o que ela faz, não Você pode ir, você pode ir Opa, vambora Não, v... Ai, para de me agredir, eu vou desmaiar Mano, mais um eu desmaio, véi Tá me batendo muito hoje Parou Stop, stop Nossa, é o que eu falei, entendeu? Stop O que os olhos não veem, o coração não sente Você quer me deixar corna? Stop Pelo menos assim, faz longe Eu não Que isso, doutora, eu gosto de mulher, não Aí, ó, viu? Aí, ó, toma aí, ó Na tua cara lacrada aí Para você parar de achar Que toda pessoa que eu troco uma palavra Mas eu também não gosto, não Pior que o dela é verdade Ah, não, calma aí Você tá querendo se furrar Ah, tá se furrando o quê, ô Raul? Se manque, hein Ah, você tá querendo se furrar Se manque, pô, se manque Se manque A gente acabou de ter o meu carro Ô, Pedro, me dá uma vantagem aí, Raul Me dá uma vantagem aí Eu também Eu tava sem sinto e eu acabei voando Eu não acredito Você tem vantagem aí, ô, Pedro? Não, tô sem Ai, cara Nossa senhora Grupo falido, mano Vocês parecem grupo de pista Você não tem nada, véi Não, amecante Oi, doutoras Para moças Tudo bem? Doutoras, eu posso, assim Vem aqui, vem aqui Ela não vai vir, não? Ela não vai vir, não? Aqui? Não, né? O cara não é louco A gente chega e aperta, assim Comigo do lado Cara Mas acho que é Vem aqui do lado Doutora, pro mecânico não escutar Ele é fofoqueiro, vou colocar Ó, deixa eu... Que isso? Isso é tiro? Tio, tiro, tiro Que isso? É aqui na frente? Onde que é isso? Ó, vai bem isso O caminhão tá pronto, viu? Ai, muito obrigada Paga ela aí Já paguei Já pagou Deixa eu perguntar, assim É porque eu conheço Para de fazer voz doce Não tô fazendo Tô falando baixo Pra ninguém escutar É que eu conheço O trabalho de vocês Eu tenho uma bondagenzinha Pra me vender Na humildade Eu também tô precisando É uma pimenta A pimenta aqui A pimenta na brisa A gente tá fingindo que a gente é bombeira A gente tá fingindo que a gente é bombeira A gente tá fingindo que a gente é bombeira É Isso Aham, peraí A gente tá bocando ali, né? Tá, eu não vou sair agora não Porque eu não quero tomar tiro Tô bem de boa E a gente tá mais que nem duas patetas ali no caminhão Tô ligado Olha isso Um tiro, véi Que que é isso, véi Olha, olha A polícia aqui na frente Rolando, agarrado com o cara no H Olha Agarrou o cara no H Rolou e morreu Meu Deus do céu Que parada Olha lá, olha lá Hipoca, boca Hipoca, boca Eita, laia Calma, doutores Eu vos ajudarei Fica frio aí, doutores Fica frio aí Ajuda nós aí, ajuda nós aí Não tenho nada pra ajudar Como é que eu vou ajudar? Eu te dou adrenalina Eu não tenho Aí que tá Eu não tenho aqui comigo Deixa eu ver se alguém tem ali, peraí Eita, eita O que que que... Eu tenho Eu tenho Eu tenho Mas eles estão pedindo ajuda ali, ó Quero ajuda Tu tem Ô, Pupi O pessoal, o pessoal ali Se recusou a ajudar vocês, pô Brincadeira, tá vendo aí? Não dá pra ouvir aqui, não dá pra ouvir É brincadeira, é brincadeira Gente, o que que tá acontecendo assim? Só pra gente não entender Mano, os caras só estão quebrando blindados Olha, sem perder a razão Sem perder a razão Moço, moço Você é muito mais do que isso, moço Não vai Não segura nessa luz Não, não, não olha pra essa luz Não olha pra essa luz Não olha Mas então voltando às nossas negociações Hoje a gente tá precisando de uma bandagenzinha Ela não tem Ela não tem, não tem, cara Não tem Fudeu, fudeu Pimenta, a gente vai morrer Antes da gente voltar lá na Na Gente, que doideira é essa? Mas você sempre ficará viva nas nossas memórias Ah, eu acho que eu serei lembrada Não Eu acho que eu ia tomar, cara Eu não entendi nada Porque eu tava aqui de boa De repente, muito tira Eu tô agachada Eu também vou ficar agachada Ah, eu tô agachada Porque todo mundo tava agachada É uma gachinha É pra evitar tira Cara, a gente deitou ali Debaixo do carro, aí Evita tira, a gente tá na porta do bagulho Evita tira A gente não precisa ficar com a porta aberta Que tudo vai embora Tá ligado? A gente tá na porta, a gente vai morrer aqui É verdade É verdade Eu vou entrar Não tem como sair Não tem como sair Tá muita gente aqui Não tem como sair Não tem É óbvio que não tem Tá o tiroteio do caralho A gente vai morrer Não tem como sair daqui Não tem como sair daqui Vocês vão tomar Tem gente na ponte Tem gente ali na frente E a gente ainda tá de caminhão A gente vai tomar muito tiro Tá ligado? Vou achar que é polícia Por que vocês não aproveitam e fazem o seguinte Pega os caras ali, mano E já taca água nesse Apagar o fogo no cu Vou até tacar água na polícia Nos bandidos Vou sair tacando água Vou me chamar de Noé Que eu vou trazer o dilúvio Na vida desse povo Vamos abrir o mar ali pra eles Acho que agora melhorou A gente tá numa plataforma com nenhum É, agora ninguém vê Eu acho que agora a gente tá mais seguro Não, é agora que a gente tá numa plataforma iluminada Com a porta toda aberta Eu acho que a gente tá mais seguro agora mesmo Acho que agora vai Escondida dentro da mecânica Porque tá dando muito tiro aqui Escondida é uma questão Tem polícia É, escondida tem que tá vendo Gente, por um acaso São vocês que tão trocando aqui perto da mecânica Eu não vou passar nem essa informação na rádio Não, porque tá muito silencioso Que eu acho que ia tá muito falatório Se fosse Os meus também não Porque os meus eu falei Vai farmar Vai farmar o que eu tô precisando Pô, coitado Se vocês tiverem em ponto de rota aqui da mecânica Vocês querem sair de baixo da ponta do Niterói, viu? Vai por baixo Mas a gente não tá no Rio de Janeiro, não Não tá sendo Niterói, não Meu Deus Você não meteu essa, não Eu acertei a Focus ali atrás Mãe, vamos aproveitar É minha, minha Vamos meter o pé daqui Vamos meter o pé Vamos meter o pé Porra, Luigi, tu é ruim pra cacete Que isso Luigi tá tentando assaltar a gente, ô Pipi Ui, cadê o Mário? Assaltando o cidadão de bem Obrigada Não, tô aproveitando pra lavar a mecânica É, boa Me molha, Luigi, eu tô com calor Que isso, cara Calma aí Calma aí Olha lá, pô Olha a hora que é Calma aí Pode sair, Pedro Era Lara? Aham, era Lara Ó, agora a gente vai na fé de Deus, hein Se tomar tiro, tomou Vai ter que passar pela Niterói Eu sei lá Que porra é Niterói, pô Eu vou passar por onde eu quero passar Eu vou passar por Niterói, velho Tem um pouco que tá achando que a gente tá no Rio de Janeiro Se me matar, eu vou a chorar Porque é o que eu mais gosto de fazer Lacrar e chorar Exato Aonde? Transcrição e Legendas Pedro Negri